. Bom, pessoal, aqui é uma mochilinha para quem assiste e descobre sobreviver. Dois aventureiros com o parapente nas costas procurando o melhor lugar para saltar e voar. Então, tudo começou ali. O vento está mais calmo e o turbulento. Então tá. Só que eu estou muito próximo do lançamento. Vai, vira. Tem dois jeitos de você pôr isso aqui. Põe assim. Esse aqui é o que vai ficar por cima. Esse aqui é o que vai ficar por cima. Esse aqui você põe. Vira, vira. Vê o contrário para você segurar. Põe lá. Pega lá. Põe daquele jeito que eu te ensinei. O acelerador por fora. Veja se eu estou colocando certo. Aqui ó. Está vendo aqui? Faz isso. Acelerador ali no acelerador por fora. Acelerador por fora. Isso. Cuidado com o batalho aqui. Agora olha aqui. Veja por esse lado para lá. Aqui assim. Uma questão lá. Põe ali. Vê para certo? Olha aqui. Aqui? Assim. Acelerador por fora. Tá. Está jerk. Aham. Tá. Travou. Não, está errado. Acelerador por fora. Acelerador por fora. Então espera aí. Acelerador por fora. 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 Cid for fora. Tem que correr na pista. Fica a direita, segura aqui e cruza por cima da tua cabeça Pra você ficar na porção de espadas por vento Tá, pelo jeito ele tá muito folgadão Tá folgadão? Mais ou menos Aí Então vai, segura o batote Tá Batote por dentro Vermelho pra cima Tá por cima, não passei o batote Tira ele do travo Tira ele do travo Tira ele do travo Segura o vermelho Aquele lá por fora Tira o batote Segura os dois vermelhos Certo, aqui eu vou fazer a asa subir Isso, você vai fazer a asa subir, daí tenta controlar Aquela coisa Se ela for pra esquerda eu puxo o batote da direita Se ela for pra direita eu puxo o batote da esquerda É aquela coisa, é que nem direção Você dá aquela calçada Quando você vê que ela começou a responder Você alivia e vê qual é a próxima reação que vai ter Agora você segura as vermelhas até ela subir Até subir em cima da tua cabeça Quando você subir em cima da tua cabeça você larga e fica só nos batoques Vai Pode puxar, puxa com decisão que agora não tem vento Aí Controle freio Fique com ela Viu? Fique com ele cruzado primeiro A única coisa que você sabe Você vai raciocinar aqui A única coisa que você vai raciocinar aqui Esse lado eu freio esse lado e cá Esse lado eu freio esse lado e cá Mas fique com ela cruzada Você pode subir um pouco mais ali? Não, não, não É aqui mesmo Aí que você anda mais rápido Quando você vê que ela tá dançando a tua cabeça Você prende os dois, entendeu? Vai Vai dando um passinho pra nós viremos pra cá Aqui ó Vai dar um passinho para o lado e fica caindo Dá um passinho pro lado e fica caindo Olha Deixa eu ver o que eu tô de andar Bora, ir embora Quando eu vou tocar a chuva de volta E foi isso Olha o bem Olha a chuva que eu tava dançando em tua cabeça Assim é o que você faz Vai Você não tá dando pra fazer de que atacar Não, eu também E daí quase... Quais são as emoções? Ah, tá pegando, tá pegando ajeitão. Nós vamos voar para a tempo, né, meu? Quando a gente combinar a técnica aqui, daí a gente empurra, a gente pula lá para baixo. É assim, velho! A hora que sair do céu já era. Então, esqueça tudo que se sabe no avião. Não, isso aqui não tem nada a ver com o avião, né? Isso aqui não tem nada a ver com o avião, é outro tipo de voo. É outra coisa. Então, essa aqui é a primeira aula para o campeão do Parabéns. Parabéns! Campeão Nacional de Descarga. É isso aí. Descarga, então, é outro tipo de voo.